E aí meus amigos, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e mais um vídeo de caçada, né gente? Eu voltei de novo depois daquele último vídeo, eu voltei lá na feira do rolo da Vila Mara, tá? Galera perguntando muito onde que é o endereço, gente, eu sempre deixo o endereço na descrição, é só vocês verem ali na descrição, tá ali, beleza? E dessa vez eu comprei mais uma caixa de coisa aqui, tá? Vou mostrar pra vocês no vídeo. E eu não fiquei muito tempo lá porque baixou a polícia e foi complicado lá depois, hein? Também não tinha muita coisa, acho que foi por causa do último vídeo que eu saí rapando lá tudo, praticamente quase tudo que eu peguei daquela feira lá, né? Daquela última vez que eu fiz a caçada já foi vendido já, tá? E essas coisas que eu vendi aí, né? Muita gente falou que não estava valendo a pena, que pagou muito caro e que isso e aquilo, mas gente, ultimamente está muito difícil encontrar os itens baratos, até mesmo na feira, a galera já se ligou que isso vale muito, entendeu? Então se não vende pra um, vende pra outro, lá é assim, vai muita gente caçar games lá, entendeu? Às vezes eu não pego, aí vem outro e pega, então o cara nem liga se perder a venda. E muita gente falou, ah, pagou caro, não valeu a pena, mas compensou sim, porque eu acabei vendendo os itens, e esses itens me gerou um lucro, que eu vou comprar um outro item aí, que fiquem ligados nos vídeos aí nos próximos, né? Claro, que vai vir uma novidade legal aí, beleza gente? Já dei uns spoilers ali, né? Pra quem acompanha a comunidade, a aba comunidade aqui do canal, e também no Instagram, no meu Facebook, caso vocês queiram seguir também, está aqui na descrição, a galera que é nova aí no vídeo, aqui no canal, né? Nos vídeos, acompanha também meu outro canal de lives, que lá eu faço lives de tudo, entendeu? Inclusive com os games que eu pego aqui, os jogos, tá bom gente? Então beleza, vamos lá pro vídeo, e depois deem aí a opinião de vocês, vê se valeu a pena ou não as coisas que eu peguei nesse vídeo aqui, beleza? Tchau, tchau. Outra coisa que é complicado também é a gente andar com o celular filmando nesses ambientes. Bom, vocês podem perceber aqui nos vídeos de caçada, principalmente nas feiras do rolo, eu não filmo muito. Por quê? Porque é muito perigoso, gente, é perigoso demais você andar com o celular à mostra nesses lugares aí, onde tem muita gente, e a galera pode ir lá, dar um tapa no seu celular, dar um bote ali, e você olha, não sabe quem foi, entendeu? Então o risco é muito grande de você estar perdendo o seu celular. Se você for assim num lugar desse, eu aconselho também você não ficar com o celular à mostra. Então por isso que eu não filmo muito ali na feira do rolo, eu filmo alguns takes ou outro, a galera fica criticando aí por causa disso e tal, é esse o motivo que eu não filmo muito. O Super Nintendo tá quanto? Vai pegar lá, meu filho. Vai pegar aqui a dúvida que ele está lá. Vamos lá, vamos lá. O Super Nintendo é quanto? É, só a cabeça. Só a cabeça tem 50. E o Master? Master tem quanto. Tá quanto? Tem quanto. Tem quanto? Você não faz o menos não desse Super Nintendo aí? Quanto é o menos? Ah, 70 conto vai não? Beleza, obrigado, hein? Valeu. 35 conto vai não? Não, não, só perdeu. 10 conto vai não. O negócio é isso? Não, não, não. Tem que saber o preço para você falar o mínimo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, essa caixa aí? Vai ou não vai? Sabe o que que eu faço fazendo com o mineiro ali? Ele tem uma ponte bonita com a ponte do 32 mais 20. É? Ela tá com isso a porta? E aí, galera, eu tô saindo daqui de novo. Veio a polícia, né? Também. E acabou com a feira ali do pessoal. Tem aqui uns caminhãozinhos, né? Que o pessoal vem aqui para tomar as coisas do pessoal que fica vendendo, né? Aí eu vou passar por esses caminhãozinhos agora. Vou mostrar para vocês aí. Olha aí, ó, o caminhãozinho, ó. Apoio e remoção. Caminhão aqui da prefeitura também, ó. Esse caminhãozão azul. Comunha aqui que as ruas são todas estreitinhas. Aí para passar aqui é meio complicado. Mas não tem problema. Agora a gente vai lá em Guarulhos. Onde eu vou pegar mais um lote de videogames lá, gente. Então acompanha o vídeo aí até o final. Vamos ver o que mais que eu vou pegar aí, beleza? BMW, BMW. Como é que pode, né? Com a incidência da gota. Aí, galera, já tô chegando já, hein? Daqui a pouco o GPS já pita. Aí, rapaziada, já tô com as coisas aqui, ó. Que eu peguei em Guarulhos. Chegando em casa eu vou mostrar para vocês isso. E o restante das coisas que tá lá atrás, lá. Da feira do rolo, tá? Tem muita coisa lá. Agora eu vou mostrar para vocês os itens que eu acabei pegando lá na feira do rolo, tá bom? Vou começar com esse DynaVision aqui. DynaVision é um videogame que eu não curto muito, sabe? Porque a qualidade dele não é muito boa, né? Tem alguns que são melhores que outros, né? Algumas versões são melhores que a outra. Mas eu não curto muito a qualidade desse game aqui, né? Ele é um clone do Nintendinho. Então eu peguei esse DynaVision, tá? Esse item aqui eu peguei no estado. O que significa no estado? É a pessoa, ela tá vendendo sem teste, entendeu? Ela não sabe se tá funcionando ou não. Você vai dar sua sorte se tá funcionando ou não, né? É isso que significa no estado, tá? Então tá aí o DynaVision. Ele tem duas entradinhas aqui para controle na lateral. Aqui as partes de trás dele, né? Eu tenho a entrada AV de fonte. E de RF também. Beleza? Peguei esse DynaVision. Ainda não testei nada aqui, tá, gente? A gente vai testar daqui a pouco. Paguei 20 conto naquele DynaVision. Peguei esse Mega Drive aqui, ó. Já tinha acabado a feira para mim, né? Tava lá a polícia lá e tudo mais. Aí eu dei mais uma volta, assim. Aí eu vi dentro de uma sacola, assim, do cara. Eu falei, ah, você tá vendendo esse videogame aí? Ele falou que tava. Aí ele tava pedindo 100 conto. Aí acabei chorando, chorando. E acabou saindo por 50 reais esse Mega Drive 3. Aí veio com o Sonic na memória. Original, tá? Original. Uma dica rápida para você saber se o cartucho é original de Mega Drive. É o chip dos cartuchos originais. São marrons. Esse aqui eu tenho quase certeza que é original. Tá aí, ó. Esse Mega Drive. Vamos ver se ele tem aqui a entrada de Sega CD. A gente sabe que os Mega Drives alguns, né? São capados, né? Não tem essas partes aqui. Mas esse aqui tem, ó. Entrada para a Sega CD. Outra coisa, tá, gente? No estado. No estado quer dizer que não sabe se tá funcionando. Entendeu? E com esse Mega Drive aqui, ó. Veio esse controle. Creio eu que seja o original. Esse controle aqui. Seis botões. Está com as tripas pra fora. E só isso, só. Tá com o Start. Não. Start nem tem Start. Nem Start tem, ó. Ah, peraí. Ele é de Master System. Nem é de Mega Drive, ó. De Master System. Então tá aí. Peguei esse Mega Drive aqui. Que ele tem os jogos na memória, né? São 60 superjogos na memória. Tá aí. Também no estado. E ele tá com um probleminha aqui, ó. Ele tá com o Power. Ele tá com o Power afundado. Provavelmente, se ele estiver funcionando, ele tá funcionando direto da tomada. Quando você liga, ele já liga direto. Entendeu? Aí, junto com ele, eu peguei o Copa. O cara não quis me dar desconto, né? Mas ele tava com um monte de bonequinho do Mario lá. Eu falei, ah... Aí ele foi e falou, né? Ah, pega por esse valor aí. E eu te dou um boneco. Aí eu fui e peguei esse aqui, ó. Que eu não tenho. Bom, como tava escasso de videogame lá. Eu falei, ah, vou pegar bastante controle, né? Os controles de Play 2. Pro meu Play 2 aqui, que eu acabei pegando também. E pro Play 1. Aí eu falei, ah, vou pegar um monte de controle original, né? Pra poder mandar com controle original. Aí eu fui fazendo lá, gente. A caça lá de controle. Aí eu peguei esses controles originais aqui. Esses daqui eu já testei durante a semana. Eles não tão funcionando. Eu paguei 5 reais em cada. Alguns tá com defeito. Funciona um botão ou outro. Mas tudo original de Play 2. Tudo sem funcionar. Aqui foi preju. Desses controles aqui, ó. Só funcionou esse. Que eu acho que era o que não ia funcionar. Ele tá com as tripas aqui também. De fora. Mas esse daqui funcionou. Tá perfeito esse. Tá beleza. Peguei também esses dois controlezinhos aqui de Play 1. São paralelos. Tá bom? Paralelos. Esse daqui que tá com a tripa pra fora também. Eu já testei ele. Ele tá funcionando perfeito. Esse daqui ainda não testei. A gente vai testar no vídeo aqui depois todos os itens. Aí foi 5 reais também cada um. Peguei esse controle de Play 3 aqui. E ele foi 2 reais. Mas há uma grande possibilidade dele não estar funcionando. Porque ele tá semi-aberto. Ó. Ele tá semi-aberto. Tá faltando dois parafusos aqui. Quando tá faltando parafuso, geralmente é porque a pessoa tentou arrumar e perdeu o parafuso. Não conseguiu. Montou sem parafuso, né? Faltando, quer dizer. Então tá aí, ó. Há uma grande probabilidade de não estar funcionando. Mas foi 2 reais, né? Às vezes a gente serve... A gente usa ele pra reaproveitar, né? Pega as borrachinhas de um, coloca em outro. Entendeu? E botão de um, põe em outro. Ou aproveita a bateria. Às vezes tá funcionando também. E é isso aí. Peguei esse N64 Converter. Foi 2 reais também. Mas eu não sei se isso tá funcionando. Tô sem Nintendo 64 no momento aqui pra testar. Peguei esse Nintendo aqui. Super Nintendo. Ele foi 80 reais, tá? Ele veio com um controle sem funcionar. E veio um outro controle paralelo que eu não encontrei ele aqui funcionando. Veio com a fonte paralela. Esse cabo original aqui da Rory. Tá? Esse cabo aqui é bem grande. Ele tem quase 5 metros de cabo. Muito bom. E esse tá funcionando. E ele veio também com um cartuchinho. Essa Side Pocket. Eu fiquei muito curioso com esse Super Nintendo aqui. Eu já testei ele assim que eu cheguei em casa. Ele tá funcionando. Mas a Side Pocket, ela tá sem teste. Não sei se tá funcionando, tá bom? O Super Nintendo eu testei aí com as fitas originais. Que eu peguei lá em Guarulhos lá, né? Peguei Donkey Kong 1 e Super Mario World. Lá em Guarulhos eu pensava que ia pegar um lote lá com o rapaz. Mas na verdade não tinha muita coisa, né? Aí ele me arrumou também aí um memory card. Isso aqui é um memory card paralelo do Play 1. Esse esqueminha aqui, ó. Tá? Eu esqueci o nome disso. Mas ele é uma chave que você pode... Aqui você liga na TV. E tem mais 3 saídas aqui, ó. Você pode ligar, sei lá, um Mega Drive, um Super Nintendo e um Play 1 aqui. Aí você só muda depois aqui, ó. Tem uma chave seletora. Aí você muda. Entendeu? Por exemplo, eu quero ligar o videogame daqui. Aí você muda pra cá, ó. Entendeu? Aí funciona. Beleza? Esse daqui é muito bom também. O meu tá quebrado ali. Eu gostei também de outra coisa, que foi isso aqui, ó. Aí você me pergunta... Pô, Edu, que merda que é isso aí? Eu vou mostrar pra vocês o que é, ó. Muito da hora, cara. Isso aqui é um porta-CD. Deixa eu mostrar aqui certinho, ó. Isso aqui é um porta-CD que é... Deixa eu dar um foco. Pronto, foquei. Isso aqui é um porta-CD de plástico. Olha que legal. Aqui é difícil mofar os CDs, né? Galera, essa variação de luminosidade é o seguinte. Na hora que ocorre o efeito espelho, né? Da iluminação que bate aqui e reflete no sensor aí da câmera, né? Do celular. Aí ele dá essa variação de cor, tá bom? Não é defeito aqui da iluminação. É só o reflexo que bate. Aí quando entra ali no sensor da câmera, aí ela muda a... Ela muda o esqueminha aí. Vocês entenderam, né? Bom, então tá aí, ó. Gostei desse... Desse porta-CD aqui, ó. Muito bom. Agora a última coisa da caçada foi esse tapete aqui que eu não sei se eu paguei... Acho que eu paguei até o preço dele, né? O que ele vale. Eu paguei 15 reais nele. E olha só, tá novinho, tá novinho. Eu peguei com um cara lá que ele... Ele falou... Ele tava vendendo as coisas novas, né? Ele falou que isso aqui era novo. Eu acreditei nele. Mas tá novinho mesmo, ó. Tá aí, ó. É da Konami. Pera aí, deixa eu... Deixa eu focar essa... Ó, tá até com cheiro de novo. Aí, ó. É da Konami, ó. Dá pra ver aí, né? Ó. Tá com cheiro de novo. É novinho mesmo. E peguei esse tapete aqui, ó. De dança do Play 2. Só que eu acho que pra testar ele precisa ter um jogo de dança, né? Então eu não vou testar ele agora, não. E falando em tapete de dança... Olha só que coincidência que eu encontrei na rua. Aí, galera. Pra vocês verem uma coisa. Eu tava passando aqui na rua. Aí eu falei... Meu... Olha um tapete de Play 2 ali, ó. Olha aí, ó. Reutilização aí. O que a galera faz. Às vezes com... Os itens de videogame, né? Bom, galera. Agora eu vou pro teste aqui. De algumas coisas que eu posso testar agora, tá? Os Dynaviz, infelizmente, eu não consigo testar. Porque eu não tenho fita ainda. Mas os Mega Drive eu consigo, tá? Eu vou testar esse Mega Drive aqui, que eu vou testar ele direto da tomada, que eu tenho certeza, cara, que ele não vai funcionar. Eu acho que ele vai precisar de uma manutenção. Tem uma tomada aqui do lado, aqui, ó. Aí, ó. Nem... Já tá ligado lá. Mas nem... Nem a luzinha acende aqui, ó. Esse aqui ele vai precisar de uma manutenção, né? Que eu vou tá tentando fazer mais pra frente. Então, vamos lá. Já liguei aqui o Mega. Vamos ver se ele vai funcionar, né? Bom, pelo menos ligando a luz ele tá. A luzinha dele aqui tá ligando. Ó, a luz liga, hein? Ó lá. E é um bom sinal, mas não tá dando imagem ali. Deixa eu ver. É, galera. Infelizmente, o Mega Drive também não funcionou, tá? Não funcionou. Agora eu vou testar a fita. Vamos ver se vai pegar. Pronto. Eu peguei meu Sega CDX pra poder testar o Sonic 2. Meu Sega CDX, cara. Puta, como eu amo esse game aqui. Pra quem não assistiu a caçada dele, eu paguei 20 conto nele. Aí choveu de gente querendo comprar por 40. Falando, ah, eu te dou 100%. Eu te dou o quíntuplo dele. Querendo pagar 100 e tanto e tal. O galera é esperto pra caramba, né? Bom, então vamos lá, gente. Vou testar aqui o Sonic 2. Vamos ver se vai funcionar. Liguei. Bom, a fita também não funcionou, tá? Aí isso me faz pensar uma coisa. Às vezes o defeito tá na fita e não no Mega Drive. Então eu tô com outro Sonic aqui que tá funcionando, tá? Aí, ó. Funcionando esse daqui. Aí eu vou testar esse Sonic no Mega Drive de novo. Pra ver se ele vai funcionar. Então tá aí, ó. O Sonic aqui funciona, né? Vamos testar. Ah, funcionou. O Mega tá pegando. Precisa de uma limpezazinha, é claro, né? Mas tá funcionando. Então o defeito mesmo tá na fita. Aí, ó. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Teve muita coisa aqui que eu tomei em preju, né? Nem sempre a gente ganha. E na hora de vender, a galera que tá comprando lá nem pensa nesse lado, né? Eles só querem comprar barato. E é claro, né? Nós somos consumidores. A gente quer comprar barato, né? Mas também a pessoa que tá vendendo não pode tomar preju, né? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê nos próximos vídeos aí. Que tá imperdível, hein? Eu peguei bastante coisa legal, hein, cara? Então eu vejo vocês nos próximos vídeos. E se vocês assistiram até agora, digita Itagota aí nos comentários, beleza? Falou, galera. Até mais.